Fala aí galera, tudo bem? Aqui é a Maia do canal Portugal Dia a Dia. Então, vocês estão lá ou vocês estão cá? Hoje eu estou aqui no Parque Jardim do Rio, aqui em Cacilhas, Almada, Portugal. Vou passar uma visão desse parque aqui pra vocês. Acompanha no vídeo que vocês vão adorar. Segue a vinheta! Aqui, já pra começar, vocês estão vendo a Ponte 25 de Abril, que liga Almada a Lisboa. Lá, ó, ao fundo, Lisboa, aqui o Rio Tejo. Olha que visão espetacular. O tempo está um pouco nublado, né? Faz sol numa parte, sombra na outra, mas vou tentar, ok? E aí, estamos adentrando ao parque. Parque Jardim do Rio, Cacilhas, Almada, Portugal. Está vazio, tem uma, duas pessoas fazendo uma caminhada. Mas não sei se o vídeo vai ficar tão legal, por conta de muita sombra. Está nublado por aqui. Tem uns bancos, uns lugares pra fazer uma caminhada legal aqui, ó. Na beira do Rio, estou imaginando isso aqui no verão. Deve ficar show de bola. Olha que coisa bacana. Não é um parque tão grande, mas é bastante agradável. Passar um tempo aqui, umas horas. ao lado desse belo Rio Tejo, contemplando essa vista maravilhosa da 25 de abril e Lisboa. Como em todos os parques que eu vou, tem sempre bebedouro de água potável. Aqui tem um grande elevador que leva até a parte de cima aqui de Cacilhas. Espetacular! Pode ir de escada ou de elevador. O nome do elevador é o elevador panorâmico Boca do Vento. Aqui, agarradinho na parede do elevador. Mais um caminho aqui, para a gente percorrer. Aqui tem a casa dos gatos. Os gatos brincarem. Olha que interessante! Como eu falei para vocês, o parque Jardim do Rio, aqui em Cacilhas, não é um parque tão grande, mas é muito agradável. Muito agradável passar umas horas aqui, fazer um piquenique, curtir essa vista maravilhosa da ponte 25 de abril, Rio Tejo, Lisboa. Espetáculo! Lá ao fundo, dá para ver o castelo São Jorge, o morrinho ali. Aquele amarelo é a Praça do Comércio, a famosa Praça do Comércio, onde tem a Rua Augusta. E também, ao lado direito, o Panteão, onde estão sepultados as celebridades aqui de Portugal. deixa aí nos comentários para eu colocar para vocês a localização certinha aí onde fica esse parque. Se já vieram aqui, conta para a gente. Ok? E aí, então? Foi legal o vídeo? Isso aí! Olha lá a ponte 25 de abril, olha o Rio Tejo, coisa linda! Se inscreva lá no nosso canal, dá um joinha, toca lá o sininho para receber mais vídeos e não deixa de nos seguir no Instagram Portugal Anderlai dia a dia. Valeu? Um abraço grande para você!